Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 que me doou para o Júlio sabia que eu tinha condições de estar brigando por títulos toda a minha família até esses dois meses e meio que eu fiquei lá fora conseguiram me apoiar me deram uma ajuda, minha esposa e é isso aí isso aí, valeu Robson comecei agora aqui com o Robson Mau Mau, Arthur Jesus diretamente do Clube Municipal do Rio de Janeiro capital O Robson